Ia casar, separou Isso que eu ia falar agora Ia casar com outra pessoa E o seu irmão que fez aquele corre também pro programa do Ratinho Como é que foi que lá? Ah, o Gordão já tem uns Ratinho, vocês foram né, eles ganharam quanto lá É milão que ganha né Ganha só mil reais É dez ou mil O nome do programa é dez ou mil Aí o povo acha lá, tem cinco jurados Ou é dez ou é mil Ou é dez contra Se um votar não já é dez Não, se um votar não Se você tiver acho que mais de dois mil Acho que é quinhentos se não me engano Ah, tem uma paradinha quebrada Mas o legal é você ganhar um mil Pra você ganhar um troféuzinho e tal Mas o povo olha de fora Você dá uma queimada também O povo olha de fora Se eu tiro dezinho também Mas Bruno, eu vou falar É o medo de tomar um não ali Mas que tem coisa bizarra lá É o Vivão É o Vivão, você manda ao Vivão É o Vivão, só que você chega um pouco antes Aquela passadinha né Você dá aquela passada de som Você vê todos que vão apresentar naquela loja ali Nossa, cada coisa Se chega antes, a gente senta na plateia Mas os caras colocam uns bagulho pra fazer de sacanagem Ah sim, certeza É, eles buscam né Eles buscam Eu participo aí uma vez do Astros, mano Da SBT também Sério? É, e os caras faziam Certeza, cara Colocavam os caras lá pra fazer de sacanagem Porque Mano, é um bagulho que não tem como O cara tá ali pra ganhar alguma coisa Não dá, velho Não é desmerecendo o trampo Mas não dá pra chamar de trabalho É demais também Nossa senhora Essa é uma bagunça A gente já dá risada antes já Nossa, imagina Os caras tudo fazendo bagunça Mas é um negócio muito rápido também né Rapidão Então assim, a primeira vez que a gente foi A gente fez o nosso trampo Foi a gente mesmo Brilho no olhar Bebi cantou e tal A gente fez lá e tal A segunda vez Aí a direção chamou a gente Olha que massa A Lucimara Parise A Lucimara Parise Que era do Fausto Trão Sim, sim Eu vejo Ela é a diretora Alguma coisa assim Ela tá pegada Ela falou Ela falou Preciso de um grupo acompanhar aqui Eu precisei dizer Logo nos seis Foi quando Na época A Dona Ivane Lara faleceu Sim Aí ela queria levar uma mulher É verdade, eu lembro Ela queria levar uma mulher Pra cantar uma música Pra homenagear Aí ela pegou e chamou a gente Que louco Só que aí Bebifou e tudo Empolgado, chegou lá Achei que ia fazer Bruno, achei que ia aparecer lá atrás Pelo menos, só que Não pôde fazer Por quê? Cantando Tem quantidade de canal Todos esses negócios, sabe? Porque eles já tem a banda do Ratinho lá Sim Então é limitado Vocês não fazem com a banda Vocês fazem com tipo Com a nossa Nossa banda É nós Só Seu equipe O equipe seu Não, quando a gente foi a primeira vez A gente foi com a nossa banda A gente usou A batera, baixo Ah, na segunda Ele tá perguntando Acho que é da Segunda não A segunda foi reduzidinho Ele tá perguntando Acho que é da banda do Ratinho A banda do Ratinho O que ajudou a gente O que ajudou a gente na primeira vez A gente foi Só foi o coro Era errado ainda Nossa senhora Você passou a música pra eles Não A gente passa A gente faz ensaio A gente sai um pouco antes No programa A gente chega lá um pouco mais cedo É uma música que canta né É um minuto e meio É jogo rápido É Um minuto e meio Você tem que dar meio que cravado E essa parada dessa mulher A gente não sabia nem que música ia cantar A gente chegou lá na hora Sabia assim A gente tinha passado algumas Principalmente de harmonia né A gente levou o Felipe também O Felipe fazia ainda Ele fez flauta Chegou lá na hora A gente se reuniu com a mulher Nunca tinha Nunca vi a mulher na minha vida A gente foi ver lá Ela era do Rio Uma senhora já Canta legal e tal Só que acho que ela também Não tava acostumada a fazer com Do nada Do nada Fazer do nada Não um karaokê né A gente saiu com ela lá O medo que não deu Cara Nível nacional né Fazer um negócio A gente não sabia nem o que ia fazer Chuntou lá no camarim Vamos fazer assim Assado Assim Assado E harmonia mais né O percussão Não é boas Qualquer coisa Sem conta lá no refrão Já era Pensa No dano fora Cinco jurado Cada um fala Eu dou mil 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 A galera acha que é cinco mil Que ela ganha Não É mil só E o problema é que assim Lá é igual a todo programa Tem sempre o cara chato né Chega no cara chato Que você fica Porque se um der Ou você tem uma margenzinha ali Não se um der Dez já é Já perdeu Já não ganha mil Se eu não me engano Você ganha quinhentos Uma parada assim Entendeu E cada um Cada um ganha dez reais Direito de imagem E eu lembro Tá com o meu dogão né E eu lembro Caramba Vejo a hora Você tem que assinar lá É pra falar Ver as verdades Dez anos Direito de imagem Puta que pariu É um minuto e meio E nesse dia nosso E nesse dia nosso aí Se fosse uma hora Se fosse uma pelada Nesse dia nosso aí Tava o Arnardo O Arnardo O Arnardo O Arnardo O Arnaldo tava lá Tá fazendo efeito aqui Aí o que acontece Pô a gente achava que pelo Histórico do Ídolos Ele que ia ser o cara Um chatão né Aí foi o outro rapaz né O Arnardo ele foi Mano Que da hora De um pagode Você é louco Ele falou Que saudade de um pagode Desse A gente abriu A gente foi o primeiro grupo O nome do Bibi também Foi o Leão Lobo Ah tá na boca O Leão Lobo na verdade Gostou Eu gosto desse jeito De apresentar Mas o Bibi dá uma sambadinha De vez em quando Dá uma sambadinha né Eu sambei lá Leão Lobo curtiu Eu sambei Daí as passistas Cara essa tambinei Leão Lobo Fica de olho em Bibi Já deu um corte aí Já vem junto Eu vou ficar esperto Porque as dançarinas Aparecem do nada Todo mundo assim Nossa e os caras Tudo aqui Não pode olhar né Não dá ruim Se o nome é lá em casa Tá com o binóculo Não mas foi muito legal Deve ser Acho que foi uma Uma experiência assim Que tipo pra gente Foi ó A gente saiu de lá O celular não parava De chegar mensagem A galera mandou mensagem Sabe E a galera Filmando e postando Nossa muito top Muito top mesmo Fala galera Esse é mais um corte Do Fala Jorge Podcast Segue a gente lá No Instagram No Twitch No Youtube Tamo junto Muito obrigado Segue a gente aí Oh 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 Oh